E aí, mais uma inovação ao quadrado no ar. Hoje a gente vai falar sobre os genes zumbis. Será que é o começo da profecia dos Walking Deads? Bom, hoje nossa definição de morte é parou o cérebro, parou o coração, a pessoa morreu. Parece óbvio, mas cientistas descobriram que existem genes no corpo humano que ficam vivos ou que continuam funcionando até quatro dias após essa morte declarada. Um pouco estranho, né, Reinaldo? O que você acha disso tudo? É uma descoberta surpreendente, né? Eles descobriram isso em ratos e um peixe chamado peixe zebra. E é surpreendente porque a gente achava que até então esses genes não duravam mais do que horas depois da pessoa, do ser vivo, morto. E isso pode impactar bastante a pesquisa sobre transplante de órgãos, porque no transplante de órgãos os cientistas ainda não sabem porquê há um nível de rejeição muito alto nos pacientes que recebem um órgão novo. E entendendo melhor o funcionamento desses genes que são genes geralmente que atacam a inflamação atacam o estresse, etc. Pode-se descobrir porquê essas pessoas têm essa rejeição, né? Os dois podem estar ligados, né? Esses genes continuam funcionando depois da pessoa receber o transplante de órgão. Então, é uma notícia interessante que pode ajudar bastante muita gente no futuro se for feita a conexão entre os dois. E ainda não há nenhuma evidência mas é uma possibilidade. Para ressaltar uma coisa que você falou aí, o corpo humano é muito inteligente, né? Os genes que aumentam a atividade nesses momentos são genes que são ativados durante emergências. Será que é o corpo, de uma certa maneira, tentando se manter vivo ali, mesmo apesar de tudo que está acontecendo no entorno, né? Muito louco você pensar isso. É, e cada vez mais eu chego à conclusão que o corpo é realmente um computador, né? Aí vem aquela teoria do Elon Musk de que vivemos uma simulação de computador. Cada vez mais eu penso como o corpo funciona como uma máquina, né? Parece uma programação mesmo. Beleza. Bom, e você aí? Você acha que isso é o começo do Walking Dead, não? Walking Dead no mundo real. Quem sabe, né? Tudo é possível. Pois é. Tudo é possível. E o que vocês acham? Comentem aí se vocês são fãs de Walking Dead e acham que isso pode realmente vir a acontecer um dia. Enfim, deixe sua opinião nos comentários. A gente volta segunda, quarta e sexta com mais Inovação ao Quadrado. Obrigado, Reinaldo. Valeu, pessoal.